Pessoal, estou aqui com o funério, né? Você deve ter visto outro vídeo a respeito do recall do aerofólio, entender um pouco mais a respeito. Aqui é uma situação mais incomum, porque eu tenho aqui o kit esportivo, né? Então, você vê que eu tenho a peça original, mas eu tenho o aerofólio em cima dele, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Mostrar um pouco do detalhe desse processo, tá? Quando a gente olha aqui, ó, você vê que ele é colado, tá vendo? Ele é colado na peça e isso é feito justamente para garantir que ele não vá voar, né? E para não danificar a peça original, é só a cola. Só que você tem um elemento que tem mais peso, né? Por mais que seja fibra de vidro, é leve, ainda assim é um peso em cima de uma peça que já é problemática, tá? Então, você vê que, ó, olha aqui, ó, como ele tem uma movimentação, enquanto desse lado está travado. Significa, olha, alguma coisa está cedendo daquele lado. Vou abrir o porta-malas aqui para a gente poder dar uma olhada, tá bom? Não liga a sujeira, o carro está imundo. Eu fiz o primeiro vídeo falando a respeito do recall, então você vê que, ó, eu estou com o recall feito aqui, ó, as três peças. Nota que ela está até meio solta, ó, está meio mole aqui, né? Mas o que é importante a gente olhar aqui? Eu vou precisar, para verificar isso com certeza, eu vou precisar basicamente fazer o quê? Tirar esse parafuso e esse parafuso, tá? E remover a tampa com bastante cuidado, né? Para ver. Mas nota que eu já vou ter que ver essas colas aqui, ó, porque ela já está soltando, ó, inclusive, ó, se eu puxar com a mão, ela está, ó, aqui, ó, está soltando, puxando com a mão. Ou seja, eu preciso já fazer esse processo para garantir que eu não vou perder a peça, nem a original e nem a adaptada, tá? Vamos olhar aqui, ó, está vendo onde fica aquela peça? Já foi feito um processo de cola aqui, então eu preciso remover toda essa cola, que prende aquela, lembra aquela pecinha bem fraquinha? Vou ver do outro lado. Aqui, ó, está vendo a original? Que é só um plastiquinho que prende ali, ó. Então, assim, é justamente isso que a gente tem que olhar e reforçar. Para quê? Para garantir que não vai ter problema, que a peça não vai voar. Legal? Então, vamos lá. Por que eu estou mostrando esse vídeo para você? Simplesmente o seguinte. Vamos imaginar, lembra que eu falei no outro vídeo, que a concessionária, ela vai entrar em contato com a montadora, e a montadora tem três alternativas que ela pode te dar, que é realizar o recall, né? Ou seja, sem custo nenhum, ele vai trocar para você a peça. Segunda alternativa, ele vai fazer com uma cortesia, ou seja, uma generosidade, uma bondade de fornecer para você a peça sem custo, tá? Que ok, tudo bem, beleza. E o último cenário que é? Ele vai simplesmente cobrar. Vai te passar um orçamento e falar assim, ó, vai custar, sei lá, R$ 1.500,00 para você trocar só o aerofólio normal, tá bom? Então, o que a gente vai precisar para fazer essa manutenção? Espera um segundinho que eu vou separar aqui os materiais para vocês verem. Vamos lá, pessoal. Então, aqui são as coisas que você vai precisar. Você vai precisar de uma pistola, tá? Porque você até pode comprar o tubo pequeno, mas ele não compensa, tá? Claro, exceto se você for fazer exclusivamente isso, aí talvez compreende comprar aquela bisnaguinha, tá? Mas um tubo desse, eu comprei no Abramax, paguei acho que R$ 17,00, tá bom? Que tubo é esse? É uma cola PU, que é a mesma cola utilizada para prender vidro, tudo mais, é uma cola resistente, né, que aceita acabamento interno, externo e tal, na cor preta. Por que na cor preta? Porque meu carro é preto, né? Então, é importante. Você vai precisar do quê? De um estilete para remover cola antiga, ou remover qualquer coisa que tenha, ou sujeira, tal, te ajuda. E também para poder abrir a cola, né? Você precisa... Como é que funciona isso aqui? Você corta essa tampinha aqui, põe esse bico, né? Rosqueia ele e pronto. Coloca aqui na pistola e aí você consegue fazer isso, tá? Eu vou mostrar fazendo... Não, esse eu não preciso mostrar, mas é bem simples, tá? Você destrava a pistola aqui, tá bom? Destrava aqui, puxa essa alavanca, tá? Então, com ela destravada, tá vendo? E aí, você vai vir aqui e vai colocar a sua pistola aqui dentro, né? Vai colocar o item e vai voltar e vai rosquear essa tampa aqui que você tira antes, tá? Você pega aqui e tira aqui, ó. Vou mostrar para você. Aqui, pronto. Você vai cortar, rosquear aqui, tá? E aí você coloca ele aqui na sua coisa e vem. Porque depois você vai apertando e ele vai começar a sair a cola aqui pela ponta, tá bom? E, obviamente, você vai precisar do quê? Olha a nossa maletinha aqui, que eu já mostrei no vídeo aqui o que eu tenho na minha maleta. Mas você vai precisar da famosa... Aqui, vamos ver se ela vai focar. Famosa T20, tá? Então, você vai precisar dela justamente para poder soltar o parafuso. Como que é o processo? Arranca essa tampinha. Você pode usar a mão, você pode usar uma chave de fenda, você pode usar... Eu tiro com a mão. Você vem aqui no cantinho e puxa. Já fiz esse processo aqui, porque eu estou com uma mão só e tirei. Vamos dar uma olhada ali no buraco? Ó. Tá ali o parafuso. Tá? Você simplesmente vai vir aqui, colocar a sua chave e desparafusar. Tá bom? Você vai fazer isso dos dois lados. Pra quê? Pra poder soltar a peça. Como eu estou sozinho aqui, eu vou desparafusar e vou mostrar o processo pra vocês. Legal? Espera só um segundo. Pessoal, quero fazer uma retificação aqui, uma correção sobre uma coisa. Eu tinha falado que a fixação era feita basicamente por um parafuso nessa ponta e nessa ponta. Mas não. Além dessa ponta, a gente vai ter um parafuso aqui, ó. Tá vendo? Que eu já tirei. E um parafuso desse lado aqui não tem. Mas você tem mais dois aqui, ó. Um aqui e um aqui. Eles servem pra segurar o brake light. Tá? São parafusos... Todos eles são os torques T20. Tá vendo? São todos desse modelo aqui. Tá? Vamos olhar aqui assim. Aí. Tá? E aí, uma vez que você tirou, conseguiu tirar esses parafusos, eu tirei as travas daqui. Aquela ali tá fixa, então eu não vou mexer. E a gente consegue ter acesso às partes que prendem. Então eu vou colocar um flash aqui, vamos ver se melhora. Eu acho que não. Ele não vai dar pra fixar. O sol tá muito forte. Mas você consegue aqui ter acesso aonde eu vou precisar. Tá vendo? Que aqui estourou aquela travinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou preencher de cola. Cola PU. Pra fazer a fixação. E com isso, eu vou conseguir garantir que vai estar tudo certo. E aí você consegue ter uma visão mais ou menos aqui de como funciona, né? Você vê que desse lado não tem aquela trava. Então é uma trava a menos que tem. Depois você encaixa tudo aqui, né? E aí assim, qual que é o procedimento agora? Uma vez que eu entendi que... Vamos lá. Vamos recapitular pra gente não se perder. E você, na hora que você estiver fazendo, você fazer tranquilo. Você vai soltar um parafuso aqui. Um parafuso aqui. Um parafuso aqui. Um parafuso aqui. E um parafuso aqui. Tá? Ah, Léo, mas como é que eu chego naquele parafuso, nesses parafusinhos daqui, ó. Que são longe. Você precisa ter uma T20 estendida. Tá? Ou você vai ter uma chave, um suporte que seja maior aqui. Pra você poder ver tudo. Então aí você consegue ter essa visão aqui total dos... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco parafusos. Não tem esse cesto aqui. Tá? E aí você consegue soltar. Você vai ter que soltar isso aqui. Eu estou tirando essa cola que sobrou, né? Vou tirar o máximo que eu conseguir. Sem danificar a peça. Sem riscar nada. E aí eu vou aplicar a cola PU preta. Agora sim. Essa mistura, éba, que fizeram aqui de cola branca, cola preta. Pra garantir que vai ficar bem firme. E pra que se eu precisar fazer essa manutenção novamente, ela só aconteça daqui a muitos anos. Ah, Léo, mas em quanto tempo você faz essa manutenção? De quanto em quanto tempo eu preciso refazer? Eu nunca tinha feito. É a primeira vez que eu estou fazendo. Então assim, o carro tem 13 anos. Com o kit esportivo, eu devo ter instalado ele há pelo menos uns 10 anos atrás. Pelo menos. Então assim, vamos dizer que dura 10 anos. De 10 em 10 anos você faz isso. Só que como eu vou fazer agora sem dó, e por isso que eu acho que é legal comprar uma bisnaga grande, né? Porque eu vou fazer sem dó, vou colocar bastante cola ali, o suficiente, nem de mais nem de menos. Pra garantir que vai estar toda a fixação pronta, pra que dure pelo menos mais 10 anos de novo. Legal, pessoal? Assim que eu tiver com a cola aplicada, eu mostro pra vocês. Esse é o tipo de trabalho que você tem que fazer com muita paciência. Por que que eu te falo isso? Porque aí você descobre algumas coisas muito curiosas, tá? Eu nunca havia mexido, tirado essa peça do carro, tá? E assim, lembra que eu tava colocando cola PU aqui? Tava colocando a cola PU aqui no cantinho. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Tive que tirar a peça toda. Por quê? Porque simplesmente algumas das travas quebraram. E aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar essas travas que já haviam sido coladas em algum momento, né? E como o carro é meu desde zero, não dá pra não imaginar que isso tenha sido feito em algum momento no processo de montagem ou alguma coisa assim. Por que que eu falo isso? Porque mesmo o aerofólio, você vê que ele é colado por cima, tá vendo? Ele não tem nenhuma furação. Ele não mexe na peça original. Então agora eu vou ter que arrumar essa peça, porque tá vendo? Da forma correta. E antes tinha aqui ela com colinha branca, aqui com colinha branca. Ou seja, em algum momento mexeram. Mas tudo bem. Vamos lá. Que eu vou pegar, vou levar, vou aproveitar que tá super sol. Vou levá-la pra cima, pra casa. E vou colar tudo direitinho. Fazer aquela cola forte pra colocar as peças no lugar. Pessoal, pra quem tá acompanhando a minha saga de fixação do aerofólio. Que era preventivo e agora se tornou um desafio. Deixa eu mostrar algumas coisas agora que eu tirei a peça do carro. Por que que eu tirei a peça do carro? Acho que é a primeira pergunta. Porque quando você, quando eu fui colocar de volta a peça, eu não removi ela do lugar. Eu só levantei um pouquinho na lateral pra colocar a cola, porque eu tinha quebrado essa peça. O que que aconteceu? Na hora de colocar, quebrei outra. Na movimentação. Quebrou uma peça. Aí eu fui parafusar, falei, ah, deixa eu sem uma, não tem, tudo bem. Quebrou outra. Aí eu falei, ah, cara, agora não tem mais jeito. Agora eu vou ter que... Por mais que tenha dado vontade de passar cola aqui em tudo e colar, eu falei, não, se eu precisar fazer qualquer manutenção, depois eu não vou conseguir. Então, o que que eu quero mostrar pra vocês aqui? Vamos lá. Parafusos de fixação. Um, que tá faltando porque tá lá no carro. Dois, três, quatro, cinco. Ali tem uma peça, mas ela nunca foi utilizada. Tá? Aquilo que eu descobri, isso já foi mexido. Tá vendo que aqui a gente tem rastro de cola, né? E lembrando, o funério saiu zero de fábrica. Então, nota que existe já uma, já foi feito um processo de cola aqui em algum momento da história. Provavelmente, ou foi feito na montagem do carro, provavelmente eu não posso te afirmar, mas assim, possivelmente na montagem do carro, o que é bem estranho, ou a outra alternativa é o quê? Que quando foram instalar lá as travas, eventualmente tentaram tirar ou pra fazer alguma coisa e tal, e o que que aconteceu? Estragou. E aí, pra não ter que cobrar peça, não ter que trocar peça, não ter que falar pro cliente nem nada, pode ser que tenham feito essa obra de arte aqui, né? Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu poderia usar o silicone, né? A cola PU, mas eu vou fazer uma coisa que eu vejo na internet bastante e quero ver se funciona. Por quê? Eu não quero ter que mais mexer com isso. Tá? Então, eu vou primeiro precisar de basicamente três ingredientes. Super cola, palito de dente e pedacinhos de algodão. Como que é o processo? O processo é você cola normal com o que você tem, né? O que você faz, então você vai lá e aplica a cola normal, né? E aí depois você vem com fiapinhos de algodão, vai colocando e com... Eu tô optando pelo palito de dente, né? E com o palito de dente você vai só apertando aquele algodãozinho no lugar, tá? E depois você passa a outra mão de super cola, tá? Com isso, diz na internet que fica mais rígido, mais forte, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Só um comentário sobre a peça novamente, tá? Nota que tem um rastro aqui de cola branca, tá? Não é a minha, porque a minha é preta. E não é de nenhum outro lugar, porque o aerofólio foi colado com cola preta sobre o original, tá? Então, não é esse o problema. Aqui, então eu vou mostrar os pontos pra você. Aqui, aqui, aqui e aqui... Aqui não, desculpa, aqui é um adesivo. Então vamos de novo. Aqui, aqui e aqui, nesses três pontos, existiam um garro... Eu vi lá no teto do carro, é uma peça de encaixe. Igual os acabamentos de plástico que você aperta, né? Então eles estão quebrados, mas esses não tem problema, porque, um, não dá pra arrumar, né? Nota-se que até tentaram fazer isso em algum momento, né? E vai ter que ficar assim. Não vai ter jeito, porque, assim, é uma peça que quebrou, ó. Eu achei aqui um pedacinho, ó. Tá vendo? É uma peça que quebrou em várias partes. Então... E tá preso lá no teto. Então não vale a pena. Tá tudo colado, literalmente, com essa cola branca. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar e vou fazer o processo. Pensa, ó, aqui, ó, tá vendo que... Ó a evidência de... Que mexeram quando foram instalar o... Olhando agora. Que mexeram quando foi instalar aquelas presilhas do recall. Porque tem uma cola aqui, ó, uma cola preta, e aí não é a minha, porque ela é velha, né? Que foi usada também pra prender aqui nessa parte. Que é a cola que prende o... a presilha do meio, acredito eu. Então, assim, você nota que já tem... foi mexido. Em algum momento foi mexido. E esse mexer, né, é... fizeram essa arte aqui. Mas vamos lá, tudo bem. Não vou brigar, vamos resolver. Tá? Então, receitinho aqui, vamos fazer. Pessoal, eu coloquei o tripé aqui pra ficar um pouquinho mais fácil e pra eu ficar com as duas mãos livres, tá? Então, eu vou pegar esta peça aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu destravar o foco aqui. Peguei essa peça aqui. E o que a gente vai fazer aqui é... O primeiro passo é o que a gente faz normalmente. Pegar a cola. Opa. Abriu o potinho, né? E aí, a gente vai aplicar aqui a cola. Lembrando sempre que é importante ver a posição da peça, tá? Então, você nota que quando eu olho a peça do lado de lá, ela tem lá, eu tenho um lado certinho. Então, eu vou pegar a super cola. Vou passar aqui na peça. E vou colocar na posição. Tá? Beleza. Peça posicionada. O que que muda do formato normal? O que que muda aqui do... Do modo que a gente usa normalmente? Eu vou pegar esse pedacinho de algodão. Vou tirar ele. Vou fazer um... Eu tô com a mão toda suja de cola, mas vamos lá. Eu vou fazer aqui uma tripinha. Tá vendo que eu tô deixando ele mais abertinho, a trama dele? E aí, com o palito de dente... Então, vamos pegar aqui um palito de dente. Com o palito de dente, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar, eu vou colocar ele na posição... E vou colocando aqui o algodão. Qual que é o objetivo disso? É... Reforçar essa cola. Por que reforçar? Porque depois que eu aplico o algodão ali, eu venho e coloco mais cola. Então, tá um pouco longe aí no zoom, mas eu vou fazer. Eu vou pôr de pertinho pra vocês verem. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô colando... A peça... E aplicando cola. Vamos fazer aqui com um zoom. Vamos lá. Um zoom aqui pertinho. Pra vocês poderem ver. Então, nota que eu apliquei a cola, apliquei... Um pouquinho de algodão. E pus cola por cima. O processo é basicamente esse. Porque o algodão ele vai absorver... Essa nova camada de cola. E vai servir como um elemento de ligação aqui. Tá? Se isso funciona ou não, eu vou descobrir com o tempo. Tá? Mas, ó... A cola já tá secando... E o algodão começa a ficar fazendo um barulho como se fosse uma... Vamos fazer uma analogia como se fosse uma fibra de vidro isso aqui no final das contas. Então, eu vou fazer isso de todas as peças pra deixar ela de um jeito que funcione bem e que fixe legal. Inclusive, tô pensando depois de secar, aplicar a cola PU. Mas eu ainda vou decidir. Legal? Vou fazer nas outras peças e já volto. E esse aqui é o resultado. Ela não tá plenamente seca ainda. Mas, olha... Posso dizer que aparentemente funcionou sim. Por que eu posso dizer isso? Porque quando eu pego essa peça e consigo levantar a outra, eu acho que ela tá bem firme. Eu fiz isso aqui. Aqui eu não vou fazer porque tá secando ainda. Mas, olha... Tá aprovado. Tá aprovado. Faz a fixação mesmo. Funciona bem. Então, vamos recapitular aqui pra não esquecer. Como que é o processo? Passa a super cola. Faz a aplicação da super cola na peça que você quer colar. Fez a aplicação. Pega um pedacinho de algodão. Olha o quanto eu usei pras duas peças. Uma adinha do quadrado. Desfia. Coloca enquanto ainda tá molhado. E coloca umas gotinhas em cima pra umedecer o algodão. E aí ele vai fazer essa ligação com tudo. Cara, funcionou. Eu gostei bastante. Eu tô bem satisfeito com o resultado. Vou remontar, então, esse carinha, né? Pra poder fazer isso. Tô pensando ali como que eu faço. É que eu não consigo mais. Mas, olha, eu deveria até, inclusive... Eu deveria, inclusive, pegar esse carinha aqui do canto que tá lá no carro. Mas é que da primeira vez que eu mexi, o que a pessoa fez? Tava descolando o aerofólio. Então, a pessoa simplesmente, não foi o fabricante, foi uma loja de vidros. Ele simplesmente passou a cola aqui, ó. Reforçou a cola. E com uma ponta fininha, ele injetou cola aqui no canto. Então, funcionou até então, né? Mas agora que eu tive que desmontar de toda a peça, né? Tomei coragem, inclusive, pra fazer isso. Ficou um pouco mais difícil. O que é importante lembrar? Quando você vai tirar essa peça, você tem que desconectar. Aqui tem uma travinha, você desconecta o cabo de energia do brake light. E você tem um cano aqui, que é o cano do esguicho, que você também desconecta pra poder fazer essa instalação. Legal? E esse é o resultado final. Agora, você tem que deixar ele secando. Eu diria o seguinte. Faça isso de forma que você pode deixar o seu carro parado pelo menos ali umas oito horas. Então, agora, eu fiz o processo inverso. Então, foi prender os cinco parafusos, encaixar o acabamento novamente. E com isso, a gente tem agora o aerofólio original fixo e o aerofólio que já estava aqui, né? O esportivo, ele continua do jeito que ele estava originalmente, tá? Não precisa eu mexer em absolutamente nada, tá? Daquele tubo de cola, quanto foi? Cara, foi metade. Então, eu já posso dizer que vale a pena você já comprar um tubo de cola mesmo. R$16,00 não é caro. Você, R$16,00, R$17,00, você vai conseguir usar tranquilo, tá? Eu tinha comprado o tubo porque eu usei aqui no carro, mas eu também vou usar no acabamento lá em casa. Então, pra mim fazia mais sentido, mas eu vou dizer, se você comprar a bisnaguinha, provavelmente você vai ter que comprar umas duas. E a bisnaguinha custa mais caro. Então, vale a pena você comprar o tubo completo, tá? Agora, é o processo de secagem. Então, não tem muito o que fazer aqui. O que vai acontecer é, depois de secar, é dar aquela forçadinha de leve com a mão pra ver se tudo colou, tudo secou normalmente, tá? O que eu posso falar a respeito? Dá trabalho? Dá trabalho. Especialmente no processo onde quebra alguma das travinhas. Porque, imagina, é uma peça plástica, que é o aerofólio aqui em cima, que fica tomando sol e chuva, no meu caso, há 13 anos. Então, o que que acontece? Não tem milagre. Ela fica muito frágil. Então, quando você vai apertar um pouquinho, não quer dizer usar força, não. Apertar um pouquinho acaba quebrando. Mas aí eu fiz naquele vídeo lá, mostrei o processo de você fazer ali a super cola, vamos chamar assim, com algodão. E aí é legal, porque você restaura a peça, ela fica forte o suficiente. Eu consegui colocar tudo de volta, parafusar, e agora, em teoria, não é pra ter surpresa. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam aí o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, e vamos juntos crescer essa comunidade sobre os Meganes. Tá bom? Abraço, tchau, tchau.